Pablo, então, temos uma notícia excelente da Máxima Eletrodomésticos? Temos, Márcio. Até queria agradecer para o pessoal de casa, nossos clientes, colaboradores e amigos da cidade, a comunidade como um todo, que recentemente, semana passada, fomos premiados aí como uma top 20. O que é uma top 20? Uma das 20 maiores e melhores empresas da rede autorizada da LG em prestações de serviço. Então, você que está em casa assistindo... E tem algum problema no eletrodoméstico? Tem, ou teve, ou vai precisar, tanto de instalação quanto manutenção. Somos uma empresa top 20, o nosso serviço está mais que credenciado como um serviço de qualidade. Pode ligar para nós no 3367-0456 e agendar um serviço que vai ter um serviço de garantia e qualidade. Máxima Eletrodomésticos. Máxima Eletrodomésticos. Máxima Eletrodomésticos.